Música Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje vamos estar analisando aí essa segunda-feira, começo de semana Espero que seja uma semana aí muito top pra todos vocês aí, uma semana abençoada E que seja uma semana de muitos greens pra todos nós, tá show galera? Nessa segunda-feira a gente vai ter alguns jogos interessantes, mas poucos, tá galera? A gente separou aqui 6 jogos pra vocês e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto, tá show? Antes de mais nada aí, já quero pedir ajuda e a moral de vocês pra deixar um like no vídeo Que é muito importante, né? O like vai estar fortalecendo bastante aqui o conteúdo E vai fazer com que esse vídeo chegue pra mais pessoas aqui no YouTube, né? E também pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva E ativa o sininho pra receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui E pra maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição do vídeo e vai estar também no primeiro comentário fixado A partir do WhatsApp eu vou estar passando todas as informações possíveis pra vocês aí sobre o grupo VIP Então se você tem interesse, tem alguma dúvida, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível E vamos lá galera, primeiro jogo aqui que a gente vai ter é o jogo do campeonato da Ucrânia, né? Rodada 25, a gente vai ter o Shakhtar Donetsk jogando em casa contra o Zória Jogo que acontece meio dia, jogo na minha opinião aí muito interessante pro Shakhtar vencer, né? O Shakhtar jogando em casa é muito forte, no confronto direto aí tem o equilíbrio Porém, quando o Shakhtar joga em casa, costuma levar melhor, né? Então aqui nesse jogo a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence Segunda opção a gente pode arriscar aqui o mais de 2 gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 3x1 casa Jogador pra marcar gol ou até mesmo pra finalizar no gol, galera A gente vai pegar aqui o Sikan, jogador do Shakhtar que tá num bom momento aí, artilheiro da equipe Agora vamos aqui pro próximo jogo, campeonato italiano série A Vamos ter aqui a rodada 33, né? Chegando na etapa final Vamos ter Roma jogando em casa contra o Bolonha Jogo 1 e meia da tarde Jogo que a gente tem que prestar bastante atenção, galera Porque a gente tem que ficar ligado aí se a Roma vai poupar jogadores ou não pra esse jogo, tá? A gente tem que ficar ligado nisso aí A princípio a Roma deve ir com seus titulares E com isso a gente vai ter grande oportunidade aí de assistir a Roma venceu Talvez empatar, né? Especialmente conseguir uma classificação muito boa aí na Liga Europa contra o seu rival, né? A Roma, a Mila, né? A Roma venceu no Mila E com isso aí acabou dando uma motivação extra pra equipe aí Só que é aquilo, né? Tem que ficar ligado na escalação aí Porque pode acontecer da Roma poupar alguns jogadores Então a gente vai pegar a primeira opção aqui A dica caso ou empate, tá? Roma ou empate E a segunda opção, mais de um goi bem na partida Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x1 casa Jogador pra marcar gol ou finalizar gol A gente vai pegar o Dybala, jogador da Roma, né? Isso se ele jogar, tá? Show? Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Suécia, primeira divisão Vamos ter aqui o Elfsborg contra o Calmar Jogo 2 horas da tarde O Elfsborg jogando em casa é uma equipe muito forte Na minha opinião tem grande favoritismo E ainda tem o fator aí do Calmar estar numa sequência bem ruim, né? Três jogos e três derrotas aí nesse início de campeonato Então aqui a gente vai pegar a primeira opção A dica casa vence, né? O Elfsborg pra vencer esse jogo E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo Pra cá pra esse jogo vou arriscar aqui 2x0 casa Próximo jogo a gente vai ter campeonato da Turquia Jogo muito importante, né? Vamos ter o Silvaspor que tá no meio da tabela Não tá brigando por mais nada Contra o time do Fenerbahçe Que tá brigando aí pra ser campeão turco, né? Tá 5 pontos atrás do Galatasaray Que já jogou nessa rodada e venceu Então o Fenerbahçe precisa mais do que nunca Dessa vitória aí pra diminuir Essa diferença pra 2 pontos, né? E torcer também com o tropeço do Galatasaray Que nunca um perde, né? Simplesmente o Galatasaray não perde Então nesse jogo aqui, galera A gente vai com a primeira opção Com a dica fora vence, né? O Fenerbahçe aí grande favorito E precisa muito dessa vitória Segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo A gente vai arriscar aqui 3x1 fora Jogador pra marcar gol ou finalizar no gol A gente vai pegar o artilheiro da equipe, né? O Dzeko do Pernabat Próximo jogo a gente vai ter um grande clássico aqui Que pode decretar o título aí pra Inter de Milão, né? A gente vai ter simplesmente Mila e Inter de Milão Nesse confronto aí Jogo 3x45 da tarde Mila vai estar jogando em casa Mila que recentemente foi desclassificada aí Pela Roma que a gente acabou de comentar, né? Na Liga Europa E agora simplesmente aí tem o campeonato italiano aí Pra poder focar e tentar conseguir garantir uma vaga aí Pelo menos na Liga dos Campeões da próxima temporada, né? Ficar ali entre os 4 melhores Nesse jogo, galera Como é clássico e tudo pode acontecer A gente vai pegar aqui o mais de um Guaymei na partida Como primeira opção E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam Possível placar pra esse jogo Vou arriscar um empate de 2x2 Jogadores pra marcar gol aqui, galera Ou finalizar no gol A gente vai pegar o Pulisicic do Milan E o Lautaro Martínez da Inter, né? Artilheiro aí da equipe aí Que tá vivendo um bom momento Agora o último jogo aqui da nossa lista A gente vai ter Championship Campeonato Inglês da segunda divisão Vamos ter aqui o Middlesbrough Jogando em casa Contra o Leeds Unite Jogo 4 horas da tarde Jogo muito importante pro Leeds, galera Por quê? A gente vai ter o Leeds aí Que tá em terceiro lugar Brigando pra poder conseguir Ficar em segundo lugar E garantir seu acesso direto Pra Premier League, né? Então é uma equipe aí Que precisa mais do que nunca Dessa vitória As equipes estão tudo com Com 43 partidos, né? Então o Leeds vencendo esse jogo Ele vai pra segundo lugar E automaticamente também Entra na briga aí Pra poder conquistar o título, né? Então assim Vai ser um campeonato bem disputado aí Pelo menos essas duas primeiras posições aí Até o final do campeonato mesmo E a primeira opção que a gente vai pegar aqui É o mais de um gol e menos a partida E a segunda opção A gente pega fora o empate, né? Tá escrito errado aqui Mas é fora o empate Ou até mesmo fora vence Com empate anula Pra poder pegar uma odd melhor Jogador pra marcar gol Ou finalizar no gol, galera A gente vai pegar o Sam Weill Jogador do Leeds Unite aí Que tá vivendo um bom momento O holandês aí Muito bom de bola Que com certeza Deve ir pra algum clube aí De grande expressão Sem querer desmerecer o Leeds, né? Mas vai pra alguma equipe aí De ponta aí Do campeonato europeu Enfim, galera Finalizamos aqui Mais uns palpites aqui Dessa rodada de segunda-feira Eu espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou deixar pra vocês aqui O primeiro e único bilhete da rodada Que é esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro e único bilhete Pra essa rodada aqui De segunda-feira A gente vai com três jogos, tá? Primeiro jogo Campeonato da Ucrânia Shakhtar Donetsk Contra o Zora A gente pegou vitória do Shakhtar Segundo jogo Campeonato da Turquia Se você for contra o Fenerbahçe A gente pegou mais de um Guaymen na partida E o terceiro jogo Campeonato Italiano Milan Contra a Inter de Milão A gente pegou aqui Mais de um Guaymen na partida também No final a gente teve Uma odd de 1,87 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 187,33 Esse bilhete eu acredito Que tem 70% a 75% De chance de bater É um bilhete muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa segunda-feira Enfim, galera Finalizamos mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites E do bilhete Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta que o seu comentário É muito importante, tá? E quem puder também Compartilhe o link desse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Telegram Convido o pessoal A conhecer o canal Bet Green Que eu vou agradecer muito A todos vocês Tá show, galera? Um forte abraço Um ótimo lucro aí Nessa segunda-feira E conto com a presença De vocês aqui No próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui!